Fala aí queridos, como é que cês tão? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Battlegrounds Ah, muda esse negócio aqui Ah, a gente vai pular em repolho Eu quero mais aqui se... Vamos amiguinho, pula aí Repolho lá, hum, ok, pra cá E joão muito bem-vindos, acabei de gravar uma partida Eu cheguei no final, eu peguei a Groza, eu caí na base militar, eu matei muita gente Mas sabe o resultado? O meu microfone não funcionou Então eu fiquei meia hora mexendo a minha boca na facecam Se eu não tivesse colocado nem facecam, eu não teria esse problema Mas eu coloquei facecam, né? Então é aquilo, né? Tudo bem, vambora, vai Deixa eu já pinar pra cá Beleza, deu bom ou deu ruim? Deu bom, pelo menos contas tem só aí um e mais dois bobão aqui Quer dizer, deu ruim porque tá chovendo, né? Já uma partida aí no mínimo dispensável, mas... Vamos aí, né? Ah, mas... Meu Deus, meu Deus Não precisava disso, né? Não precisava mesmo Porra Pega você, pega você Tá molhando todo o meu terno aqui Gente, que lag Que lag Que lagetão É lagetão É lagetão, é lagetão, é lagetão Os caras tão lá do outro lado Eu vou tentar dar a volta Isso aqui é um energético É um bom negócio pra pegar Aqui a gente tem uma SKS Que é uma arma que eu particularmente não gosto Mas é melhor do que porra nenhuma, né? Porque no momento ali eu tinha porra nenhuma Calma, como eu tô pensando em pro Close Quarter? Agora eu vou de UMP Mano, o pau tá comendo aqui no canto É, aí foi mongolice, né? Não vou nem culpar o lag Porque na primeira ali foi lag, né? Isso aí foi a pura nata da mongolice Espero que tenha um T-55 mede E aí eu falei Bom, ali deve ter uma arma, né? Mas não tem arma não Agora aqui tem arma Tem arma Não, aqui tem carregador Ai, aqui tem carregador Pera aí Tá, beleza Pegamos o T-2, tá bom A gente vai pular pra cá Ih, eu não faço ideia de onde estão meus inimigos Beleza Aqui ó, UMP é uma boa Beleza Beleza, pessoal Beleza Já perdi o Quick Draw E não tem importância não Porque essa arma é extremamente temporária Agora isso aqui é interessante Isso aqui Meus amigos Isso aqui é interessante Porque agora até a SKS Que eu não sou muito fã Virou automaticamente uma arma legal, né? Peguei o negócio ali Porque olha Mano, o job aqui é simples É finalizar esses dois caras que estão por aqui Eu acho que um deles já até morreu Boa, garoto É disso que eu estava falando A gente vai fazer uma cura full aqui Não é o momento Rapaz, eu não morri agora, hein? Porque existe uma força maior chamada 8x Porque Meu amigo Era pra eu ter morrido daquele jeito agora Sem colete A situação foi da mais difícil possível Pode ter um outro bobão aqui? Pode Então a gente vai tomar cuidado, né? Mas eu acho que a chance é pouca Pelo que eu vi pulando do avião Estamos tranquilos Colete e capa 2 Beleza, mano Ó, isso vai ser uma arma Uma arma razoável Pra ganhar esse jogo, hein? Mete a AK aqui em primeiro Cara, eu só preciso de uma mira laser Mais uns itensinho de cura E tô tranquilo Tirei com SKS Porque dependendo de onde o cara tirar em mim Eu tenho vantagem, né? Beleza, mano Tá full jogável, hein? Vou te falar que foi uma queda das boas Vamos ver o que esse bobão tinha Uma M4 com um pouquinho de munição Vou te falar que é uma arma interessante, mas Puto, pior que eu deixei uma bundinha, hein, mano? Em algum lugar por aí eu deixei uma bundinha Eu vou pegar, por quê? Porque assim eu consigo manter duas munições Ué, não tinha... Ah, tá, eu peguei a munição desse cara Tem mais munição ali dentro Eu deixei uma bundinha em algum lugar Eu acho que foi no galpão, velho Eu vou lá procurar essa bundinha Que eu larguei pra trás lá A gente vai pegar a ligadura Vai pegar a granada de fumaça Vamos recarregar essa aqui Colocar ela no modo automático E vamos manter Com SKS Tudo lindo, tudo maravilhoso Uma laser já é suficiente pra mim Ali foi onde os caras comeram o toco um do outro logo no comecinho Cara, me parece que só restou eu por aqui, hein Eu tenho essa impressão Tá, agora eu preciso dos attachments pra M4, né Um flashade não ia cair mal também, não Moleque, eu tava sem arma Ah, obrigado pelo... Ai, loot Puta aí, belo ai loot, hein, mano Cê é louco, tio Veio daquele jeito pra mim Ahn... O que eu posso dropar? Você eu posso dropar e pegar você Ele tem K Ele tem uma K Ô, querido Obrigado, viu Porra Que... Presentaço, malandro Porra Cara, me serviu Ó Cê é louco, mano Qual o grau desse air loot? Qual nota que esse air loot merece? Bom, tá na hora de a gente começar a pensar numa maneira de ir embora Por quê? Primeiro porque eu fui uma lenda agora, né Ó, vou te falar, mano Eu dei uma rajada De o quê? Seis? Não, deve ter dado umas oito balas Mas pegou tudo na cara do maluco, cachorro Cê é no mínimo louco Vambora, vai Não perdeu tempo aqui, não O cara me deu o loot que eu precisava ali Dois magic kit A gente precisa ir pra ponche Armar a armadilha Moleque, eu puxei a arma pra matar o maluco, mano Coxa Ele devia estar assim, ó Na hora Ele devia estar olhando pro lado Eu saí da frente do galpão dele Ele não esperava, mano É, amigo Foi o famoso Quick Draw Quick Draw O que você não tem tempo aqui Tudo isso... Ele llevando o rumo A CIDADE NO BRASIL 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 Se faltar 10 segundos E ele tiver parado ali Eu vou estourar o pneu dele, mano Tô balançando a cabeçola É, o arrombado tá esperando o trap, mano Ou não, ou não Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Tá vindo, tá vindo, tá vindo Eu não acredito que eu ia errar esse tiro, velho O cara tá nem a reta comigo, mano Não dá pra errar esse tiro Ai, que partidinha amaldiçoada, viu, mano Vou preparar o smoke pra qualquer coisa Preparar o smoke pra qualquer coisa O que é isso? Cara, eu dei muita sorte, eu dei muita, 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 muita sorte, porque o cara que eu driblei aquela hora, que eu não matei, ele voltou e matou o cara que me deu um bocaço de cara, que estava de capa 3 os caralho por aqui. Colete novo, capacete, posso tomar até um pouquinho de dano, não tem problema não. Beleza, vamos embora, vai. Ah, bati e você pegou o colete quebrado, eu sei, mas ele aguenta mais bala, então esse colete 3, por mais que ele esteja danificado, ele segura mais o dano de uma WM do que o colete dois que eu estava, tá. Ah, eu tenho bastante item de cura, eu tenho munição mais que o suficiente, eu tenho duas miras, ah, poderia ter mais um first aid, não seria um problema. mas por enquanto dá pra segurar, o que a gente vai fazer agora é jogar por aí, o carro, na real, realmente não precisava esperar esse choque fechar. senão não vai ter muito pra onde eu andar não. Tô aqui pensando, eu oficialmente eu acho que vou ter problema com o meu microfone nessa partida aqui. E eu não configurei o microfone, eu só coloquei pra rodar, tá ligado? Vamos, filho, toma esse analgésico, pelo amor de Deus. O energético vai ter uma porrada aqui. Esperar fechar, mano. Tem cara ali, ó, porque tem o carro, tem moto. Espera aí, tirei que foi na bunda, mano. Amigo, eu não parei pra enfrentar você, eu parei pra enfrentar o seu amiguinho que tá ali na casa. Eu parei pra matar o cara da casa, um cara que não tem nada a ver com a história começou a atirar em mim, velho. É brincadeira, né? Ele acertou minha panela, brother. Não sei atirar na panela de alguém, viu, campeão? Agora fodeu, porque eu acho que eu levanto e não faço nada aonde. Tá, fecho lá pra... Ai, ai. Que aperto, hein, mano? Caraca, posso apertar agora? Porque eu tava engajando contra três caras ali, eu tava no meio de três malucos. Pior que eu não queria matar o que tá sem matar esses malucos, velho. Acho que eu vou insistir pra tentar pegar eles, mano. O pessoal dá um energético. Não gosto da ideia de sair fora e deixar esses caras vivos, mano. Tentar voltar por cima, ver se eu pego um ângulo melhor deles. Vémero, Vémero, Vámonae, экiboração. Vémero de ver, CASB ar Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Será que talvez eu tenha matado o cara por causa da 4x, né, mano? Vamos deixar, vai. É uma mira bem mais confiável, né, mano? Deixa eu me enrolar por essa montanha aqui por enquanto. Caralho, mano. Morra. Essa partida aqui de agora tá tensa, hein? Vai, 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 vai de ré mesmo. Vai, 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 vai. Vamos indo, tô sem barulho, vamos aproveitar. Beleza, vou conseguir longe, bagacete. Caralho, sem medkit, mano. Mano, vocês acreditam? Que aperto desnecessário que eu vou passar agora, hein? Será que fechei em milta, é isso? Fechei em milta power. E beleza, viu, mano? Eu não sei se dá pra subir por pedras, mas eu não vou arriscar, mano. Eu prefiro fazer o caminho mais safe, mas garantir que eu não vou morrer no choque, né? Morrer no choque ia ser muito triste, velho. Hum, tem um carro aqui do meu lado, sério. Meu maior medo é sempre procurar um cover e ter um cara no cover, tá ligado? É uma surpresa muito agradável, mano. Eu acho que eu acho que eu não vou passar agora, porque eu não vou passar agora. Não foi esse cara que atirei em mim Quem que é arrombado que tá tirando em mim, velho? Eu não consigo enxergar, mano Acabou a opção Preciso chegar no safe Tá foda, bem foda, muito foda Ah, mentira, velho Pô, como é que ele cara ficou tanto tempo nesse choque, mano? Esse choque é insuportável, né? Ah, morreu fora da área do jogo, deve ser ele, beleza Tem um canão Eu vou dar cover no perímetro antes de avançar, né? Tô muito perto do safe Mas o safe é no aberto, mano Ah, apesar que ali ainda pega, né? Pega um bom pedaço da fábrica, mano O que tem cara escondido dentro dessa fábrica aí não existe dúvida, né? Ah, o negócio é tentar pegar o máximo de cover que eu consegui Mas nessa situação aqui eu vou te falar que tá bem complicado Mas não precisa entrar na fábrica, né, velho? Obrigado. Obrigado. Ah, fodeu. Puta, que raiva de levar tiro e não saber da onde, velho. Não sei, sei. Viu, fodau. Columbeu. Fodau. Vamos lá. Putz, grilo, hein, velho. Agora que o pau vai comer, mano. Esse cover aqui não vai funcionar, não. Tem um cara ali, ó. Eu tô vendo ele correndo, eu vou manter por aqui por enquanto, eu não tô com pressa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O meu maior problema é estar fora das grades, provavelmente, não estar aqui dentro. É com eles que eu estou tomando cuidado, mano. Bom, são três caras vivos, um deles sou eu. Vambora, é agora. Vai. Deitado na grama, sério que os caras vão ficar deitados na grama nesse final? Puta, que final nojento, hein, mano. Tchau, 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 tchau. Nossa, é rei feia essa ganada, hein. Mano, o cara está por aqui, não está querendo engajar comigo. Tá, já te achei, babaca. Te achei, estou safe, você não. E aí, o que você vai fazer? Zacantinho do caralho, 11 kills, pegamos, batemos nossa meta. Próximo vídeo é 11. Estamos, bom, a meta já bateu duas metas. Vamos para a meta 12 agora. É nóis, um beijo e tchau.